Olá a todos, bem vindos ao Como Faço. Hoje vou preparar uma mousse de maracujá. Uma mousse bem refrescante, podem encontrar o maracujá fresco ou então em conserva que dá para fazer igualmente. Vou precisar de 6 folhas de gelatina que estão aqui, são das pequenas, estão a ver, às vezes são grandes, às vezes é o dobro. Estas são 6 pequenas que vou já pôr em água fria, aqui assim rapidinho, estão a ver, ficam aqui a hidratar-se. Opa, tenho aqui mais uma, são 6 ao todo. Tenho também 200 amieles, é um copo, estão a ver o copo, de polpa de maracujá. Também deixei ir as grainhas. Tenho 500 amieles de natas, que vou bater. Tenho aqui 6 claras já batidas, 6 claras em castelo ou em neve, como queiram. Tenho 30 gramas, uma colher das de sopa não muito cheias de queijo fresco e tenho também 30 gramas de amêndoa laminada. A amêndoa é para a decoração. Isto está a hidratar, eu vou começar por misturar aqui a polpa, vocês conseguem ver? Sim, a polpa de maracujá. É uma receitinha que podem fazer no dia anterior, para depois estar no frigorífico, não é? Tem que levar o seu tempo para se solidificar e depois servem no dia a seguir, ao meio-dia. Olhem, o queijo fresco é para lhe dar também uma consistência e tem sempre aquele saborzinho de queijo. É uma receita muito, muito simples. Eu só estou a dar aqui uma batidelazinha. Estão a ver? Só a desfazer um bocadinho o queijo. Não tem problemas nenhuns. Assim. Que é para dar tempo também à gelatina. Olhem, a gelatina já está quase. Mais um bocadinho. E estão a ver? É super, super simples, muito refrescante. Podem fazer com outro fruto qualquer. Também podem, em vez de pôr amêndoas, pôr uma bolechinha por cima, um frutuzinho. Mesmo um bocado de polpa de maracujá também faz o efeito. Então, eu optei por amêndoa torrada porque já tinha aí. Olhem, eu vou então, já está aqui hidratada, eu vou virar a água. Sequei, vou tirar a água e vou agora pôr no microondas uns segundinhos. Eu vou já incorporar aqui a gelatina, assim. Mexer um bocadinho. E agora, com a batedeira elétrica, se querem meter no robô, podem meter. Eu faço assim. Vou meter então as natas. Já ia fazer uma asneira. Agora, eu vou tirar aqui, não se pode perder, tem um bocadinho de nata, assim. E agora vou bater, agora vou bater as natas em chantilly. Ops. É bastante rápido porque uma vez que juntamos as natas ao maracujá fica mais espesso. Olhem só que pinta. Estão a ver? Ela já está praticamente feita. E agora, eu tinha-me esquecido, com as claras que bati em neve ou em castelo, eu juntei, tem seis claras, e juntei seis colheres de sopa de açúcar. Não estavam muito cheias e deu 100 gramas de açúcar para quem quiser pôr em gramas. Que maravilha! As minhas natas estão bem batidas. as minhas claras também estão. Olhem só. E é um cheirinho ao maracujá. E aqui está a minha mousse de maracujá. Conseguem ver? Olhem. Estão a ver a textura. Já acabei as seis claras. Está vazio. 6 claras com 6 colheres de açúcar. O equivalente... 6 colheres de sopa não muito cheias. O equivalente a 100 gramas de açúcar. Se quiserem pôr mais um bocadinho, podem pôr. Estão a ver? Eu envolvi delicadamente as claras. E olhem. Estão a ver que não cai. Mas está suavezinha. Tenho aqui umas tacinhas. É muito rápido fazer. Cerca de 10 minutos fazem uma mousse. Super simples de fazer. Muito acessível de preço também. Se não tiverem maracujá fresco, podem utilizar maracujá de lata. Encontra-se no mercado com a polpa. Com a polpa de maracujá. Se não tiverem, se optarem pelo sumo de maracujá, ponham-lhe mais umas folhinhas de gelatina. Por aqui a decoração. Olhem só. Assim por cima, uns bocadinhos de amêndoa torrada. E vou levar ao frigorífico. Olá de novo. Eu aqui estou com a minha mousse de maracujá. Já passou algumas horas no frigorífico. Estive toda a noite para falar mais justo. E olhem, eu decorei algumas com amêndoa, como tinha dito. E outras com um crocantezinho de chocolate. Umas papitas de chocolate branco e chocolate preto e de leite. A consistência, vamos lá ver. Tantararão! Tantarão! Olhem só. Que maravilha! Que maravilha! Vamos lá provar. Hum! Deliciosa! Que maravilha! Aconselho-vos vivamente! Que maravilha! E o crocantezinho da amêndoa, olhem só! Olhem só que maravilha! Aproveitem e divulguem esta receitinha, façam-a em casa, partilhem nas redes sociais com os vossos amigos, com os vossos conhecimentos, metam um gosto e vemo-nos proximamente. Se quiserem mandar fotos daquilo que fazem, tenham a minha página do Como Faço no Facebook, da Fernanda Silva, e podem pôr lá as vossas, enviar para lá as vossas fotos de receitinhas que fazem daquilo que também eu vou pondo na internet. Um beijinho a todos, cuidem-se, protejam-se a si e aos seus e vemo-nos numa próxima receita. Até lá! Bom apetite! Tchau!